Este ano o consumo de energia cresceu abaixo da média dos últimos cinco anos. A informação foi divulgada pela empresa de pesquisa energética. O consumo de energia elétrica no país em outubro de 2011 atingiu 36.457 gigawatts hora. No acumulado do ano, o consumo foi de 357.488 gigawatts. Essas taxas indicam um crescimento de 3,7% no mês e 3,8% no ano. A taxa é considerada baixa se comparada com a média recente de 5,3% ao ano desde 2005. De acordo com a empresa de pesquisa energética, a eletricidade consumida pelas indústrias brasileiras no mês de outubro foi pouco superior a 15.600 gigawatts. Um crescimento de apenas 1,2% sobre o mesmo mês do ano passado. Em contrapartida, alguns setores registraram aumento no consumo de energia. Comércio e serviços apresentaram crescimento de 7,8% e as residências de 4,5% acima do setor industrial. Comércio e serviços apresentaram crescimento de 5,4% acima do setor industrial. Comércio e serviços apresentaram crescimento de 5,4% acima do setor industrial. Comércio e serviços apresentaram crescimento de 5,4% acima do setor industrial.